MÚSICA 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 Agradecer a todos no canal Senhoras e senhores, batalha MMA Champions, vamos agora para mais um grande combate, Gustavo Ligirinho da Elite MMA versus Euclides Viana da 011 MMA, então teremos aí 3 rounds de 5 minutos, aí o jogo já autoriza o gole de cabelo moicano, Gustavo Ligirinho, opa já acertou, já acabou o combate, em apenas um golpe, sentiu Euclides Viana, foi para a lona, praticamente bate um recorde aí do batalha, não deu tempo nem de falar o golpe que ele deu, muito rápido, rapaz, é ligeirinho mesmo hein, fez justa o apelido, fez bonito demais, conseguiu conectar, acho que foi uma ajoelhada, porque ele estava de costa aqui para a gente, mas a Euclides foi uma ajoelhada de encontro, porque o Euclides quando chegou ali na curta distância, o Euclides foi baixar para entrar nas pernas, o ligeirinho entrou com chute ali na média altura, então veio aquele golpe de encontro, o Euclides já caiu de olho aberto, mas deu para ver que é apagado, né, o árbitro Catarina interrompeu muito bem a luta, porque estava sem condições, realmente uma vitória incrível do ligeirinho, eu apostava muito, assiste aí no Euclides para esse combate, o ligeirinho conseguiu uma vitória rápida, sinistra, avassaladora aí para cima do Euclides, realmente essa vai para o DVD hein Anderson. Pois é, é um golpe inesperado, né, porque não tivemos nem praticamente o começo aí do combate, acabou se dando mal nesse golpe o Euclides esbiana, e todo o mérito aí vai para o Gustavo Ligeirinho, que conseguiu no cartear o seu adversário, é amigo, essa é a batalha MMEA Champions League, a oitava edição, o bicho está pegando. E aí 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 E aí